Um oferecimento PSN Games BH, venda de jogos digitais, use o cupom RADISPLAYS, link na descrição. Fala galera, beleza? RADIS aqui, cá estou com mais um vídeo. Em Dark Souls a gente é recheado de NPCs, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu objetivo e cada um com a sua lore específica. Entretanto a gente tem aqueles NPCs que são realmente marcantes e a gente acaba tendo uma certa afeição por eles. Às vezes nem tanto afeição, mas uma admiração ou uma intriga ou alguma coisa impactante que aquele NPC causa no jogo em si. E hoje eu vou falar aqui pra vocês dos melhores NPCs de Dark Souls em geral. Lembrando que eu não vou considerar apenas a lore daquele personagem, eu vou considerar sim um conjunto total e o impacto que ele causa no jogo. Mas antes eu quero dar um recadinho pra vocês, eu estou querendo fazer mais listas de Dark Souls aqui no canal. E eu gostaria de ter a ajuda de vocês nas próximas listas. Então o que eu resolvi fazer? Pra unir o útil ao agradável, como alguns sabem, eu tenho o padrinho aqui que você pode patrocinar o canal. Você pode patrocinar o canal até com um real se você quiser. Um real, dois reais, aí varia do quanto você quiser patrocinar. E quem patrocinar, não importa a quantia, mesmo se você patrocinar um real lá, você vai estar convidado pra um grupo que eu vou criar no Facebook, um grupo fechado. E sempre que eu for fazer um vídeo, planejar fazer um vídeo, eu vou falar lá o título do vídeo. Por exemplo, como se fosse o vídeo de hoje. Os melhores NPCs. E lá vocês vão falar os melhores NPCs pra vocês. E aí eu posso trazê-los nas listas aqui dos vídeos. Isso seria legal, porque ajudaria aí a trazer melhorias na estrutura do canal em si. E assim vocês poderiam participar também do conteúdo e saber até o possível vídeo que vai vir adiantado aqui no canal. Então considere a possibilidade de se tornar um padrinho do canal aqui no link na descrição. E aí eu vou criar o grupo lá no Facebook e a gente interage por lá, ok? Então vamos pro vídeo aí. Deixa seu like aqui embaixo também. E se você não é inscrito e chegou agora, se inscreva aqui no canal. E vambora. O primeiro aqui na lista é um NPC um tanto controverso e um tanto importante na loja geral de Dark Souls. Que é o Darkstalker Kath. Darkstalker Kath, ele é o responsável por te apresentar o contraposto do jogo, né? Você tá de boa lá, seguindo basicamente as ordens da Frampt, que é outra cobra primordial. E você consegue falar com o Kath, que te levanta sérias dúvidas a respeito do que você deve fazer. Você acaba pensando se você realmente deve acender a primeira chama ou não. Ou se realmente deixar a chama apagar é o destino certo dos humanos. É o destino certo a se fazer. E se você realmente deve se tornar o Dark Lord. O Lord que vai governar a era dos humanos, que é a era da escuridão. E Kath te explica várias coisas, várias situações. E foi uma das responsáveis de devastar New London. E é um NPC bem controverso, que sabe muita coisa. Mas também a gente realmente não sabe quais são as verdadeiras intenções. Se são boas ou ruins. E eu escolhi ele ao invés do Frampt, exatamente pelo motivo de ele levantar aquela pulga atrás da orelha sua. E você ficar perguntando realmente o que eu devo fazer. E qual é o melhor caminho a se seguir. Inclusive isso vai ser até um futuro vídeo aqui do canal. Outro personagem aí que eu acho muito da hora. E tentar dar um personagem que não tem tanta fala assim. É o Lonesome Gavrian. Ele é um NPC de Dark Souls 2. E ele é um Grimmy. Mas eu chamo mesmo ele de anão. Ele parece ser o último da sua raça que não se tornou o Hollow. E você encontra ele eventualmente em vários locais. E você pode realmente negociar com ele. Não só comprar, mas também como vender os seus itens. E o Gavrian, ele é um anão muito da hora. E tá sempre ali com o seu pote de uma possível cerveja. Não sei direito o que é aquele líquido ali que ele bebe. Mas acredito que seja uma cerveja. Porque anões são muito beberrões em geral, né? Gavrian will. Gavrian deal. E além dele se interessar nas intenções do jogador. No que o jogador vai fazer. Ele vende o item que corta veneno. Que é muito útil. Acho que é um dos itens mais úteis que te ajuda pra caramba, né? Porque ser envenenado é um saco. Então esse anão estiloso aí de Dark Souls 2. Eu gosto muito dele. Eu tenho um certo carinho por ele. E é por isso que ele tá aqui na nossa lista. E agora o NPC direto de Dark Souls 3. É o Wagon of Karim. Wagon de Karim. E ele tem vários motivos por estar aqui nesta lista. O primeiro é a armadura dele super da hora. E a arma que ele usa. Que eu acho que é uma das armas mais estilosas. E mais interessantes de Dark Souls 3. O outro motivo dele tá aqui na lista. É a sua dublagem. A voz do Wagon é muito boa. Muito maneira. E é meu sonho ter uma voz daquela. Pena que eu tenho essa voz da Aquara rachada. E também fora isso. Ele tem um enorme senso de proteção. Da sua Firekeeper Irina. Tanto que se você ensinar ela. O caminho errado. O caminho da escuridão. Ensinar ela feitiços negros. Ele não vai pensar duas vezes. Em te atacar e querer te matar. E olha que ele é um inimigo bem forte. Então juntando todos esses pontos aí. Mais o senso de proteção do Wagon de Karim. Eu trago ele aqui na lista. Por esses dados motivos. Esse daqui é um daqueles NPCs. Que merece o selo de badass ali. Estampado assim na face. Que é o Hawkeye Goog. Esse NPC gigante. Além de ser bem simpático com você. Ele é muito forte. Porque ele era um dos quatro cavaleiros de Gwyn. E ele tem uma das cenas mais épicas do jogo. Que ele pega um arco. E atira no foco dragão Calamete. E atira no foco dragão Calamete. Mas tá. E daí? Ele atirou a flecha no dragão Calamete. E acertou. Pô. O cara é um arqueiro bom. Né? É. Mas o Goog. Ele é cego. Então. Ele é foda. Além de ter uma dublagem muito boa. E ele ser tão badass assim. Ele merece estar aqui na nossa lista. E fora que a cena dele atirando no dragão. É uma das melhores cenas de todos os Dark Souls. E o próximo aqui da lista é o Sigmeyer of Katarina ou Sigverge. Bem. Eu sei que eles são NPCs diferentes. Tá? Embora eles visitam a armadura igual. E eles tem um rosto um tanto parecido um com o outro. E atentanto trouxe os dois falando o mesmo nome. Porque eles são um tanto parecidos. Nas situações em que você o encontra. Ele sempre de algum modo está precisando da sua ajuda. E ele sempre também acaba te ajudando em algumas situações. Mas entre o Sigverge e o Sigmeyer. Eu prefiro ainda o Sigverge. Porque eu acho o Sigverge. Ele muito mais bro. Cara. Ele é um cara muito mais simpático com você. Ele te dá um Sigbrow ainda. E você pode brindar com ele. Comemorar a sua vitória. Fora as vezes que ele te ajuda. E mano. Ele não sabe subir um elevador. Eu gosto muito do Sigverge. E você ajuda ele em altas arapucas na sessão da tarde. Ele perde a armadura. Você recupera. E ele ainda te ajuda. A matar o seu grande amigo. O Yorm. O gigante. Então ele é um verdadeiro bro. Em Dark Souls 3. E eu arrisco a dizer. Que é o melhor NPC de Dark Souls 3. E aqui também está. Lukatiel. De Mi-Ra. Com direito ao troféu. De uma das lores mais tristes de Dark Souls. Essa personagem. Ela é um tanto interessante. Primeiro pelo fato da sua armadura. Ser bem diferente das armaduras. Que a gente encontra em geral. Em Dark Souls. Eu gosto muito particularmente. Da sua armadura. E ela é um personagem. Que veio da ilha de Mi-Ra. Em um local onde as pessoas. Que lutam bem. São honradas. Inclusive ela tem um irmão. Que é muito mais forte. Do que ela. E Lukatiel. Vai para a terra de Drangleic. Procurando a cura. Para o seu estado Hollow. Ela está se tornando Hollow. Como muitos personagens que a gente encontra no jogo. E durante várias ajudas que ela te dá. Você vai vendo. Ela definhar. E ficar com muito medo. Ela teme demais. Perder. A sua consciência. Perder o que ela é. E se tornar. Um Hollow. Ela é uma NPC bem bonita. Eu gosto muito da dublagem dela. E o peso da lore dela. É muito bom. E é uma das lores. Mais sad. Que tem aí. Infelizmente. E é. A melhor NPC de Dark Souls 2. Na minha opinião. E aqui está um NPC. Que os iniciantes de Dark Souls. Odiaram. E alguns. Eu arrisco dizer. Que odeiam até hoje. Você encontra ele. Logo cedo no jogo. E você pode levá-lo. Para fazer uma visitinha. Em Firelink Shrine. E eu estou falando do Lautrec. O Lautrec. Ela é um NPC. Um tanto interessante. E bem misterioso. E bem impactante. Na sua história. Muita gente conhece ele. Como o cara que você chuta. Até ele cair. Para você apenas pegar o anel dele. Mas ele é muito mais que isso. Para quem não tinha esse conhecimento. Acabou se ferrando. Com o Lautrec. Porque ele simplesmente. Mata a Firekeeper. E você não pode acessar. A fogueira. De Firelink Shrine. Até você terminar a quest dele. Que é invadindo ele. Lá em Anor Londor. Assim matando ele. Para você poder conseguir. Recuperar de volta. A alma da Anastasia. E assim restaurar a fogueira. Então ele é um tanto. Um pesadelo para a galera. Eu gosto da dublagem dele. E da sua armadura. E da forma impactante. Que ele bagunça. O seu jogo total. Um dos grandes trolls. De Dark Souls. É o Lautrec. Mas o troll número 1. Vem aqui na próxima. Patches é o personagem. Que eu sei que todo mundo. A primeira vez. Foi chutado por ele. E é clássico. Ele fazer isso com você. Ele fez isso em Dark Souls 1. Ele fez isso. Até em Dark Souls 3. Puxando aquela ladeira. Te trolando. Que tem um tesouro. Até em Bloodborne. Ele faz uma aparição. Para poder te trolar. E Patches. Ele é um personagem. Muito interessante. Porque ele é um personagem. Metido a bonzão. Mas quando você o confronta. Ele acaba sendo. Muito peidão. Só que o Patches. Ele já era um personagem. Que eu achava. Muito interessante. Entretanto. Com a última DLC. Ringed City. Fizeram ele ser um NPC. Muito. Muito melhor. Do que ele era. Dark Souls. Conseguiu fazer você. Se apaixonar. Por um personagem. Com muito potencial. Estilo Soler. Só que no fim. Você descobre. Que era o Patches. E ele. Para variar. Te chuta novamente. Ele é um personagem. Bonitão. Ele é um personagem. Troll. Troll Master. E é um personagem. Que eu me divirto. Eu acho ele um tanto engraçado. E ele dá um ar de comédia. No meio de tanta tristeza. Que é Dark Souls. Henry. É um personagem. Que junto com Horace. Fugindo da Catedral de todas as profundezas. E deixaram de ser um sacrifício. Para Aldrich. E Horace. Carregando a maldição dos mortos vivos. Sendo um inaceso. Ele ajuda Henry. É uma das personagens. Muito interessantes. Em Dark Souls 3. E também carrega. Uma das lores. Mais tristes. De todos os Dark Souls. Você consegue ver. Que Henry. Não consegue seguir a sua jornada. Sem o seu grande companheiro Horace. E conforme ele se torna Hollow. As coisas começam a ser um tanto mais triste. Você sente o pesar de tristeza. Na voz de Henry. Entretanto se você ajudar ela. Sem seguir o caminho. Do Dark Lord. Você vai sentir o seu dever cumprido. E ela vai te mostrar. Um grande agradecimento. No fim. Entretanto. O final da lore. Nunca é tão feliz. Como a gente imagina. Ela é uma personagem. Que eu gosto um tanto da dublagem. Tanto na versão masculina. Como na versão feminina. Sim. Se você não sabe. Ainda. Se você criar um personagem feminino. A Henry é homem. Mas eu me referi a ela como mulher. Porque a maioria dos meus personagens. São masculinos. Ela tem uma armadura da hora. E ela carrega uma carga emocional. Tão grande. E um dever. Muito pesado em suas costas. Por isso faz ela de uma NPC. Tão especial. E agora. O personagem que eu acho que. Todos sabiam que ele estaria nessa lista. O personagem que é. Praticamente. A marca registrada de Dark Souls. Praise the Sun. Solaire of Astora. É claro que ele estaria nessa lista. Primeiro que Solaire. É um grande personagem. É um grande bro. Assim como Sigvard. Ele é um dos seus brothers. Ele é seu amigo. Ele vai estar sempre ali. Praticamente. Para te ajudar. Nas suas enrascadas. E ele ainda te apresenta. A White Soap Stone. Que é para ajudar você. Na sua grande. Jolly Cooperation. Então ele é o que te apresenta. A ajuda que você pode dar. Aos outros players. E jogar com seus amigos. Junto com a sua Jolly Cooperation. Solaire é um cara incrível. É um amigo. E é um cara dedicado. Para procurar o seu próprio Sol. Vários rumores. Sobre ele ser filho de Gwyn. E dependido do rumo. Que a história tomar. Ele também tem uma história. Muito. Da triste. Mas você ainda pode. Salvá-lo. Então. Solaire é um verdadeiro bro. É um verdadeiro irmão. E é. Um NPC. Muito bom. E eu acho que um NPC. Mais louvado. Pela comunidade de Souls. E bem galera. Praise the Sun. Eu fico por aqui com esse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo. E eu sei que essa lista aqui. Eu fiz baseada na minha experiência. Em Dark Souls. Então. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. A lista de vocês. Dos personagens que vocês mais gostam. Obviamente. Eu sei que vão ter opiniões diferentes. Então. Por isso que eu estou falando. Deixa no comentário aqui. O seu personagem favorito. Então. Eu fico por aqui. É nóis. Valeu. Se inscreva aqui se você não é inscrito. E até o próximo vídeo.